Ah, e esse ficou muito bom pra você, Maria Aparecida. É, até que ficou bonzinho. Mas o que adianta ter um vestido caro desses? Se você não souber escolher o melhor sapato, o melhor acessório. Ah, mas pra isso serviu, passar esses anos todos naquela casa. Aprendi muito sobre moda. Agora, me diz uma coisa, Isadora. De que adianta todo esse bom gosto, se você não tem mais dinheiro pra comprar um vestido como esse aqui? Se você tá aí, me atendendo. Mas, Isadora, cuidado, viu? Conrado me largou quando descobriu que eu era pobre, lembra? Agora que vocês estão falidos, será que não vai acontecer a mesma coisa com você? Mesmo assim, eu disse assim, percebi o... Ó, Isadora, eu acho que tá procurando isso aqui, né, não? Exatamente, menina. Ó, isso daqui pra um evento, assim, pra um patrocinador, sabe? Receber um prêmio. Se eu for pra um evento desse hoje, eu nem tenho roupa. Meninas! E aí, o que vocês acham? Menina, a Marta tá linda de bonita, tá chique de fina. Impressionante como essas empregadinhas fazem sucesso. Impressionante fui eu ter deixado essa gata passar. Mais curtinho. Gostou? Eu tenho um igual a você, eu odeio. Odeio e vocês, Isadora, que tem a pena fina, aí não combina. Bem, parecida, esse vestido não foi remarcado. Ah, tudo bem, eu vou levar assim mesmo. Acho que você não entendeu. Ele não entrou na liquidação e custa 4 mil reais. Quem não entendeu foi a senhora do nosso homem. Eu vou levar o vestido. Leva assim, Cida, tu ficou linda. Não, 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 vestido de 4 mil reais, senão vai... Quem pode, pode. Né, minha filha? Quem não pode, ó. Então eu vou me tirar ali no provador. O que que essas empreguetes estão fazendo aqui? Salvar o dia, né? Elas estão comprando tudo que tava encalhado. O pior é que luta em razão, minha filha. Brunessa, vem cá, por favor. Mostra os vestidos da Mecatron pra Rosário, que ela gosta de coisa boa. A moreninha pode esquecer que só faz reclamar de preço. Não, pode deixar que eu vou fazer empreguagem e gastar. Eu vou levar essa jaqueta que eu já sei que ela gosta. Tem jeito pra venda, viu, Brunessa? Ó, Brunessa, tu tem talento como vendedora, viu? Não, inacreditável. Ela achou assim tudo que eu queria, que me favorecia rapidinho. Não, ainda é muito difícil, né? Ó, não, amiga. Presente. Como assim? Não, 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 peraí, tá maluca, Cida? Não, Cida, não. Deixa eu fazer isso. Você fez muito pela gente. Você dividiu seu sonho com a gente. Você merece. É verdade. Amiga, eu não vou te dar presente, porque assim, eu tenho outras prioridades. Família. Nós três. Ai, tia querida. Cida, não vai ter nenhum agradinho pra mim, não? Que socorro. Tudo bem, pode, pode incluir. Ô, Cida. Vai parcelar, Maria Aparecida? Não, pode passar a vista mesmo. Ai, tia, tia, tia. Comissão. Eu trabalhei? Ah, sim, claro, tá aqui a sua comissão. Olha aqui, sua comissão é de 320. Mas aí a gente desconta 50 da conta de luz, 200 de comida, 20 do IPTU e 40 pra contribuição do salário das empregadas e sobra isso aqui. É melhor do que nada. Vambora, meu amor, eu tô louca pra tomar um banho. Trabalhar cansa, né? Bom, dá mais trabalhando de graça, né, Zandona? Vambora. Sogrinha, já contribuí, então tô indo nessa, tá? Beijo, mãe. Tchau. Tchau, Elô. Podem ir, eu quero terminar sozinha. Elô, vai também. Tchau, Elô, vai também. Tchau, Elô, vai também. Tchau, Elô. Amém.